Salve, salve galera, HD aqui, uuuh, galera, rank de 11, ah não, acabou o MD10 já, fiquei operações especiais pra quem não sabe, ganhei 7 e perdi 3, e vamos pra nossa primeira ranked com patente, né, a gente pegou um, eu acho que uma galera boa lá do outro lado, então vai ser, vai ser difícil ganhar, olha eu tentando atacar o HE, Nossa, o que que eu fiz agora, cara, penei no cara de faca, velho, que nojo, sinceramente, podia ter ficado em pixel lá e pegado aqui, ó, esse tá pior, olha, ô bandidão, aí não né, bandidão, bora, bandidão, bora, vai direto, vai direto que tá off, é o bandidão o nick dele, viu, primeiro ponto do CTzinho, nossa, e o cara tava ali, é o bandido, rapaz, aí sim, jogou muito na verdade, mas ali no início ele tinha que ter pegado o cara plantando, velho, escutou ali, já puxa a faca, sei lá, acelera, pega o cara plantando, é, eu fui burro, cara, peguei o cara da C4 e em vez de eu ficar no pixel ali, tranquilo, eu quis pegar e enfrentar, velho, isso foi um erro, basicamente, eu, é só os rasga, 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 é só os cara papa kill de eco, velho, só os brother dos eco aqui, velho, tamo junto, rapaziada, é só isso que eu posso falar pra vocês, vamos deixando um like divulgando pra geral, e é nóis, vamos pegar esse meu, meu, meuzinho, meuzinho, ó, fiquei, meu Deus, o que você tá fazendo atrás da smoke, Nat, se bem que eu tava atrás da smoke também, ó, cara, aí lascou pra nós, FNX, NTC, nunca perdeu um clutch, cara, vamos lá, FNX, para de cavar lá, e vai num bomb, sei lá, vamos lá, FNX, para de cavar lá, e vai num bomb, sei lá, esse mapinha aí, velho, os cara trouxeram, ninguém tá jogando, né, só ranked, CW e tal, se bem que nem tá tendo time, né, velho, todo mundo parou de jogar golpes, cara, uma pena, né, cara, joguinho tão, joguinho tão legal, cara, é que galera, o pessoal, ele vai amadurecendo, vai começando a trabalhar, vai começando a conhecer, fazer outras coisinha, festa, outros jogos, pô, galera vai perdendo o interesse do jogo, tipo, nem, às vezes tá empenhadão, daqui a pouco perde o interesse, que nem eu sempre, tipo, ah, vou parar de jogar, eu decidia, hoje eu não decidi, tipo, eu tô parando de pouco em pouco, teoricamente, basicamente é isso, tem um poste do outro lado lá, velho, tem um poste, e eu já devo saber, mas, vamos lá, né, o iPad nem tô vendendo mais também, tipo, eu ia vender, pra quem não sabe, eu ia vender pra pegar o iPad 12.9 a tela, tudo mais, pra jogar, mas, o tempo que era pra eu pegar, eu não... eu não te vou ter o outro lado, mentira? eu não tô ligado, eu não Merguei tivinha, né? eu também preferi arher, eu não tenho eu ainda não se assim, sabe? A bomba foi plantada. A bomba foi plantada em A. 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 Fluxbang out! Tossing frag! Smoke out! Bomb has been planted? Bomb has been planted on A. Bomb has been planted on A. Breach wins! O meu time também vacalhou, né? Pô, segurei dois ali, velho. Mas não tem o que fazer, cara. O FNX não ativou o poder da FNX do CS, velho. O bicho tá FNX do... do sei lá o quê. Só sei que tá doido. FNX é de full web. FNX é de full web. Aparece, bicho. Aparece, bicho. FNX foi. Toma na cara! FNX 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 É, vai ser B mesmo. Não vou pegar as granadas ali, vou ir direto. Lara, eu vou ter que baitar você. Nossa senhora, como que não morreu, cara? De novo, joguei mal, cara. De novo, mais um round, joguei mal, cara. Dava pra ter ganho, cara. E por que que essa menina, essa pessoa ali, sei lá, menina o que, tava com uma flecha, cara? Ai, meu Deus do céu, cara, olha pra... Olha como... Tem costa, já. Nossa, como eu tô ruim, cara. Mano, eu vou enfrentar essa Nath de novo, cara. Não é possível que eu vou morrer pra ela, cara. Tô sem flecha, tô sem flecha. Tô sem flecha. Tô sem flecha. Tô sem flecha. Coalizão ganha. Ai, joguei, né, galera. Ai, joguei. Respeita eu. Um pouquinho, pelo menos, né? O mínimo, o mínimo. Um pouquinho, velho. Só um pouquinho. Não precisa ter tanto respeito. Só um pouquinho. Tô sem flecha. Tô sem flecha. Tô sem flecha. Frag out! Toss in the smoke grenade! Frag out! Toss in the frag! Toss in the frag! Frag out! Ai cara! Ai no xil bandidão! Porra! Ai não né velho! Ai não bandidão! Porra velho! Ai não bandidão! Mas ta bom né velho! Fazer o que? Fiz o que pude! Matei o meu! Pô cara! Aquele cara ali tava no... Eu não sei nem que o bandidão tava só velho! Pro cara passar por ali! Só sei que esse bandidão ele ta louco! Mais um minuto! Ó não precisava velho! Eu podia ter voltado... Respira! Respira! Matei um ali, eu podia ter voltado, né, velho? Nossa, fazer o que? Pegar a dualzeira aqui, velho Que Deus me ilumine, cara Pô, 17 kills Tá bom até, não tá ruim não Vamos tentar pegar umas 20 aí, velho Aqui já é derrota, não tem o que fazer Infelizmente Mas... É, eles tão dominando em dois ali Se eu tivesse dinheiro, eu vou pegar uma kill, pelo menos Agora esses caras tão lascados na minha mão, pô Agora tão lascado Ah, só bem que eu tô sem respawn, na verdade Eu vou jogar sujo, velho Eu vou jogar sujo Vou ter que jogar sujo Ele vai roxar na B aqui, tenho certeza Já roxou Só que daí a minha arma não mata, velho Vızelizmente Já roxou Lá! Tô 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 O que é isso? Ah rapaziada é foda velho, é ruim perder cara, tá louco Se tivesse uma AWP ia cravar naquele cara da B da base Tentar agressivar velho, eu não vou ficar recuado não Ah mas daí eu meti o louco né velho Tá faltando eu respirar um pouquinho e pensar Nossa o cara tá online mas ele tá, porra aí é sacanagem também com o time cara Tipo certeza, ah deixa aí velho Puxei, puxei a brilhosa aqui cara Puxei 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 Vamos lá. Ah velho, tive que pegar aquela kill ali. A bomba foi plantada. Caraca, gelei velho, eu escutei, sei lá, eu vi na minha tela um cara tipo, na minha frente, tipo, não até... Ah, no minimapa, no minimapa, eu vi um pontinho vermelho e falei, what the fuck, o cara tá na minha frente aqui velho. As almas loucas, veja as ideias, nem uso no Facebook. Me assustei até. Esse cara vai vir em costa. Nossa, ele tava off. Foda né velho. Pô, perdi uma kill agora. Ô tipo vegeto, aí você tá meio estragando rapaz. Aqui é só na tranquilidade cara. Só na lurkerzinha e lendo do jogo. Estou plantando a bomba. A bomba foi plantada. Segura aí, time. Beleza, acabou tudo mesmo. Mas se os caras seguram um pouco, vai pegar duas kill costas, velho. Eu ia, eu ia. Não peguei mais. Mano, se a gente desse come back, ia ser lendário né. Mas a gente nunca que vai dar come back, velho. Nunca. Muito difícil. É isso. Uou, 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 uou. Travou meu dedo. Perdemos por causa de travou meu dedo, essa porra. Ah, velho. Travou meu hood, cara. Ah velho, aí não. Eu ia pegar essa kill, tranquilamente, cara. Mano, veio dois caras de lá e um daqui Eu ia pegar esse cara dali e ia descer, velho Tipo, padrãozão Perdemos por burrice minha Valeu, rapaziada Tamo junto, velho Acontece perder, essa partida já tava Como derrota desde o início, velho Tem que fazer Mas é isso Satisfação, espero que tenham gostado do vídeo E é nóis Fui